Oi, eu sou o Rômulo e seja muito bem-vindo a mais um dia de VEDA Bom, hoje é o 12º dia de VEDA, amanhã é aniversário do Joaquim, então vai ter uma tag especial aí, eu espero que você goste Mas hoje é quarta-feira, é dia da gente falar sobre coisas, a gente conversar, a gente discutir sobre alguns assuntos Que eu gostaria de trazer aqui pra vocês e eu espero que você goste E o assunto de hoje que eu quero trazer é sobre ler em inglês Eu já vi vários vídeos de pessoas falando, dando dicas de ler em inglês, pessoas falando sobre livros que sejam bons pra ler em inglês Muita gente pedindo essas sugestões E teve uma live que eu fiz pro Desafio FFC, eu não lembro quem, mas alguém me perguntou se eu lia em inglês Eu falei que eu lia e depois eu fiquei pensando nisso assim, sabe? Porque eu não falo muito de livros em inglês aqui E eu vou, antes de falar de tudo isso, eu só quero te dar um background do que eu tô falando Ou do que eu acho que eu posso falar aqui Bom, se você não sabe, eu sou fluente em inglês, eu morei nos Estados Unidos por um tempo Eu trabalho numa organização que vive tendo intercâmbios Então, nessa organização eu sou tradutor e intérprete também A Gabi também morou nos Estados Unidos um tempo Aqui em casa a gente conversa só em inglês E principalmente com o Joaquim, a gente tá ensinando ele em inglês Porque a gente tá no Brasil, o português ele vai aprender principalmente com a nossa família Com as pessoas de fora, então aqui em casa a gente conversa em inglês Os desenhos, os filmes, é tudo em inglês aqui pra ele E além disso eu faço letras em inglês e eu também sou professor de inglês Então assim, eu acredito que eu tenho um pouco de cacife pra poder falar sobre isso Sobre esse assunto E pra esse assunto eu não tenho uma opinião formada ainda É algo que eu fico pensando Eu penso, daí eu mudo a opinião, daí eu penso, daí eu mudo e assim vai indo Então eu queria trazer aqui pra gente conversar sobre isso Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham E também expor um pouquinho do que eu tenho pensado em relação a ler em inglês Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é Por que que a gente quer ler em inglês, sabe? O que eu vejo, posso tá errado, mas eu vejo muita moda, sabe? Tipo, eu ler em inglês é uma moda Eu ter um livro em inglês é moda Tipo assim, é legal eu falar que eu li esse livro em inglês Ou eu tenho esse livro em inglês, ou minha estante é toda em inglês Eu vejo um pouco de modismo assim, sabe? E é isso que me preocupa, sabe? Você quer ler em inglês por quê? Qual que é a sua motivação pra ler em inglês? Qual que é a sua motivação pra aprender em inglês através dos livros? E qual é a sua motivação pra comprar livros em inglês? Claro, quando a gente fala em comprar Assim, e em tudo Tudo que a gente tá falando aqui Cada um tem... a vida é sua, sabe? Cada um faz o que quer da sua vida Tipo, cada um no seu quadrado E eu fico pensando de livros em inglês Porque o ano passado, quando eu voltei a ler Eu fui montar o desafio, né? De leitura pra 2016 Foi, né? Eu acho que todo mundo já sabe aqui do canal Eu peguei várias listas de desafios literários E eu montei a minha própria com algumas coisas que eu gostaria E eu coloquei nesse desafio ler um livro em inglês E fui, eu li um livro em inglês e tudo mais E quando eu tava mais pro final do ano Que eu tava fazendo o balanço, né? Do ano Como é que tinha sido o ano pra mim Eu falei, por que que eu coloquei esse livro em inglês? Sendo que eu leio em inglês Sendo que em inglês pra mim não é uma dificuldade Eu sou fluente em inglês Eu dou aula de inglês Por que que eu coloquei isso? Foi aí que eu comecei a pensar nessa coisa de moda Porque a moda pra muita gente é ler um livro em inglês E tem gente que realmente quer aprender Tem gente que realmente quer descobrir algo novo Quer aprender algo novo E vai começar na leitura Porque às vezes vai pegar um livro tipo Ah, e ler o Harry Potter em português Então começa a ler o Harry Potter em inglês Porque você já sabe a história Você quer simplesmente aprender Mas tem gente que quer ler inglês só pra mostrar que lê inglês Pelo menos essa é a impressão que eu tenho de algumas pessoas Em relação a comprar livro em inglês Eu pra mim eu acho bobeira A não ser que seja um livro que só tenha em inglês E não tenha em português Eu não vou pagar Assim, eu Hoje eu sou o pai de uma família Então a gente aqui Além de toda a casa que a gente tem que manter A gente tem um filho pra manter Então esse filho tem gastos Tem fralda As roupas que ele vai crescendo e vai perdendo Então a gente tem que comprar roupa nova Enfim, então tem muitos gastos E eu fico pensando Por que eu vou gastar 70, 80 reais em um livro Em inglês capa dura Porque é muito bonito E eu acho muito legal as estantes das pessoas que tem livro capa dura Mas por que eu vou gastar 80 reais Sendo que eu posso gastar tipo 30 ou às vezes até 10 reais Tipo nas promoções da Amazon E comprar vários livros Ao invés de comprar um só Só pra ter aquele livro em inglês Então eu fico pensando nisso assim, sabe Mas é aquela coisa Cada um com o seu dinheiro Eu não compro livro em inglês A não ser que seja muito barato Por exemplo Eu tenho aqui A trilogia Como é que é o nome? Esqueci o nome Dos lobos de alguma coisa Da Maggie Stvater, sabe Que é Calafrio Esqueci o nome dos outros Mas eu tenho aqui Os três são em inglês Eu tenho dois capa duras E um que é capa paperback E assim Eu só comprei eles Porque eles estavam mais baratos Que o brasileiro, né Que é a nossa edição brasileira Eu acho que eu paguei 20 reais Nos dois capa dura E eu paguei no paperback Eu paguei Eu acho que foi 10 reais Alguma coisa assim E o normal Nosso brochura Tava 30 Acho que alguma coisa assim Então eu comprei eles Porque tava muito mais barato Mas eu não vou comprar um livro Só por ser em inglês Pensando em tudo isso Eu fico colocando na balança Tipo Até que ponto Ler inglês é bom Até que ponto Ler inglês É algo que a gente realmente quer Ou até que ponto É uma moda E a gente tá indo com A onda Assim, sabe A gente tá indo com a maré E temos que ler livro em inglês Porque a gente tem que ler livro em inglês Eu vejo alguns vídeos De pessoas dando dicas Para ler em inglês E eu fico pensando Tá errado assim Sabe Eu como professor Eu como falante da língua Eu vejo que tá errado assim Porque a pessoa não vai aprender inglês Com certos livros A pessoa não vai aprender inglês Com certas maneiras que Ou certas dicas que as pessoas dão E sem contar que Se a pessoa não fala inglês Ela vai ler um livro em inglês Ela com certeza não vai absorver Quase nada Porque se ela não fala inglês Ela não lê inglês Quando ela for ler Ela não vai entender Então fica a pergunta Até que ponto Ler inglês é bom Se você fala inglês Ou se você não fala inglês E outro ponto também É o fato de você ler inglês Não quer dizer que você fala inglês Não quer dizer que você vai ser fluente Se você sabe ler inglês Não quer dizer que você vai falar inglês Porque o inglês envolve muitas coisas Sabe Ler é só uma das partes da língua Você tem muito mais Então eu fico pensando As pessoas Será que as pessoas pensam Que o fato de elas lerem inglês Elas vão falar inglês E elas vão para os Estados Unidos Ou para a Inglaterra E já vão ser os fluentes na língua Faz sentido Que meus questionamentos aqui E daí a gente pode entrar também No assunto tradução Mas eu acho que Para tradução pode ser Um outro vídeo Que eu tenho uma opinião Sobre tradução E eu acho que às vezes A gente menospreza Os tradutores Que trabalham Nas edições Nas editoras Enfim Eu acho que isso é um outro assunto A gente pode conversar depois Se você quiser que eu faça Um vídeo sobre tradução E o que eu penso Em relação a tradução A original E todas essas coisas Deixa aqui embaixo Que eu posso fazer um vídeo Mais pra frente Falando sobre isso Trazendo essa discussão aqui Pra gente conversar Mas hoje eu só queria falar Em relação a ler inglês mesmo Até que ponto é bom E até que ponto não é bom Eu acho que o ponto maior assim Eu fico pensando Nas pessoas se frustrarem Isso que me deixa um pouco Tipo Pensativo Chateado Porque eu não quero Que as pessoas se frustrem assim Porque tentaram ler inglês E não conseguiram Ou porque acham que vão aprender A falar inglês Lendo E não é só isso Tem muito mais Pra você falar inglês E eu tenho medo Das pessoas se frustrarem Então eu acho que Por isso que eu fico pensando Toda vez que eu assisto vídeos De dicas de inglês Ou de pessoas que falam Livros em inglês E falam sobre livros em inglês E eu fico Eu fico nesse questionamento E é por isso que eu queria trazer Aqui pra vocês Pra gente conversar Eu queria saber a opinião de vocês Se você fala inglês O que você acha Sobre todo esse assunto E se você não fala inglês O que você acha também Sobre esse assunto Assim a gente vai conversando Como eu falei Isso não é um pensamento Fechado Meu Olha o Eduardo Cullen também tá aqui Não é um pensamento fechado Meu É algo que eu penso Mas eu ainda não tenho Uma opinião formada Então eu queria Que vocês Me ajudassem Trazendo as suas opiniões Pra gente conversar E pra gente chegar Talvez num consenso Ou eu chegar num consenso Em relação a ler inglês Mas só uma coisa Eu não acho que Quem lê inglês é errado Eu não acho que Quem tem livros em inglês É errado Eu não acho nada disso Eu gosto Eu tenho livros em inglês Eu leio em inglês Eu só Eu não vou ficar comprando Livro em inglês Sendo que eu posso Comprar em português Só uma coisa Que eu lembrei agora Eu tô falando em inglês Porque É o que eu vejo A moda Sabe Eu não tô falando Em ler em outra língua Ler em outro idioma Pra aprender outro idioma Eu não tô falando Eu tô falando Ler em inglês Porque é o que eu vejo A moda Principalmente aqui no booktube E na vida Tipo Ah Ser em inglês é legal É Eu falo os nomes Dos filmes em inglês Porque hoje a gente vive Num mundo globalizado Então eu sei Ou eu sei cantar as músicas Da Disney Em inglês Porque é muito mais legal Sendo que Quando eu era criança Só cantava música em português Sabe É É isso que eu vejo Enfim Tem muito mais pra conversar E a gente poderia Eu poderia ficar falando Horas e horas aqui Mas Eu acho que é isso É Me conta o que você acha E E a gente pode conversar mais Talvez eu possa fazer uma live Se vocês quiserem Porque as vezes live É Melhor Até pra interação Pra eu entender O que vocês pensam Sobre isso também Enfim Eu acho que é isso Mesmo É Bom gente Então é isso Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu tô aqui com meu café Esqueci de tomar Mas Eu espero que De alguma maneira Possa ter te ajudado A pensar Coloca aqui embaixo O que você acha Sobre essas coisas Porque eu quero pensar também Eu ainda não tenho Uma opinião formada Sobre isso E eu queria que você Me contasse a sua opinião Tá bom Se você gostou desse vídeo Não deixa de curtir De se inscrever no canal E ativar as notificações Porque a gente ainda tem Veda Amanhã tem vídeo Especial Pro aniversário do Joaquim E eu espero que você goste Também me siga Nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima